Se tem uma coisa que me dá tranquilidade na vida é roer a unha. Uma pelinha, cantinho, que sobre, me acalma. Eu também adoro fazer compras no supermercado. Terminou, né? Terminou, deixa aí. Vai usar mais? Me deixa em paz. Me deixa em paz. Sai! 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 Eu compro o que eu quiser! Senhora, você não pode fazer isso! O que eu quiser! Senhora! Me mata! Senhora! Me solta! Depois disso, eu não lembro de mais nada. Acordei aqui na clínica. Me contaram que eu berrei, que eu gritei, que eu... que eu me agarrei com a moça do caixa. E eu apaguei, eu não... foi isso. E aí, como eu tava com o uniforme do bombeiro, chamaram os colegas que me levaram pro hospital. Meu marido é uma pessoa... é uma pessoa maravilhosa. Ele é um homem bom. Bem mais velho do que eu. Tava tudo perfeito. A gente tem dois filhos. E aí, eu me apaixonei por uma outra pessoa. E aí, todo o resto perdeu importância. Ninguém entendia nada. Na verdade, nem eu. Acho que eu, no começo, também não tava entendendo. Boa tarde. Tudo começou quando eu mudei de trabalho. Aí, eu tive que pegar outra linha de ônibus. Primeira vez que eu olhei pra ela, eu senti uma coisa estranha. Boa, mas estranha. Cristiane morava no mesmo quarteirão que eu. Ela pegava as 13 no trabalho. Angélica, vem aqui me ajudar, fazendo um favor. Vou. Mas te levo lá, cara. Te levo lá. É, eu quero muito isso. Abre o teu olho, que essa Cristiane é sapatão, hein? Cuidado que ela tá de olho em você. Eu conheço. Guarda esse macarrão aqui. Ela pode destruir teu casamento. Ela tá bebendo, né? Sapatão, eu sinto pelo cheiro. Hum. E a minha vontade era dizer, esse casamento já acabou faz tempo, querida. E Hermeto e eu, a gente virou amigo. Eu me arrumava bem bonitinha e deixava as crianças na escola. E andava 10 minutos cronometrados no relógio pra pegar o ônibus dela. Boa tarde. Oi. Tudo bem? Melhor agora. Obrigada. Peraí, peraí. Todo dia, de segunda a sexta, eu ia com ela até o ponto final, onde a gente tomava um café. E aí depois voltava. Você acha mesmo? Que eu sou bonita? Deixa eu ver. Não tô vendo direito. Chega mais pertinho. Mais perto. Que bonita não. É linda. Naquele momento tudo parou. Eu entendi o que era se sentir viva. Eu entendi o que era o amor. Ai, acho que eu nunca fui tão feliz na minha vida. Não acho não, eu tenho certeza. É? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você tem alguma dúvida? Você me ama? Você me ama? Você me ama? Muito. Mais do que amava a Silvia. Ah, não, gente. Mais do que amava a Silvia. Ah, é próprio chato. Mais do que amava a Silvia. Ah, trouxe pra você. Ah, é. Perugeta? Ah. Chupa. Perugeta? Chupa, perugeta. Chupa, perugeta. E aí, depois de uns meses, eu contei para o meu marido. Eu não procurei isso, Hermeto. Eu... isso aconteceu, sabe por quê? Eu já sabia, Anjinha. Mas olha, pensa no que você quer. As pessoas não perdoem esse tipo de relação. Na novela pode ser uma coisa, mas aqui, na vida real... Eu comecei a ficar com ciúmes da Cristiane com a Silvia, ex-mulher dela. Eu vou passar aí, eu vou passar aí, hoje. Tchau, amor. Aí você me conta tudo. Vou tentar sair mais cedo. Tá, tá bom. E aí, com ciúme, vem a insegurança. E com a insegurança, eu desespero, né? Oi, amor. Chegou. Ah, não. Vai começar de novo? Vai começar de novo, não. Vai começar de novo, não. O que foi que aconteceu agora? Ai, que saco. Não, me explica o que aconteceu agora. Eu vou tomar banho sozinha. Sai. Foi aí que eu comecei a ouvir a voz. Ela tava na casa da Silvia. 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 Agora! Pode parar essa porcaia! Você tá pensando que eu sou otária? Vai ficar mentindo pra mim? Você vai ficar mentindo pra mim? Tá me traindo pra Silvia assim? Tá me traindo pra Silvia? É isso que você é? Vaca, puta! Olha isso aqui! Destruiu meu casamento! Isso aqui é sapatão! É sapatão! Sou matita! Cala, vaca! Para! Para! Por que você tá fazendo isso? Não, saca! Você tá maluca? Para com isso, Cristiane! Desculpa! Puta, maldita! Quebrei a casa dela toda. Eu destruí tudo. Sobrou até pra ela. Vou me enganar, lindo! Ficou! 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 Maldita, tá maldita! Ficou! Maldita! Maldita! Eu voltei a ouvir aquela voz toda hora. A Cristiane não gosta de você. Vou usar! Vou usar! Vou usar essa calcinha vermelha! Calcinha vermelha! Ela gosta! Ela gosta de calcinha vermelha! Ela não gosta de você! Cala a boca! Cala a boca! A voz me dizia coisas horríveis. Ela ria de mim. Ela me diminuía. Eu comecei a me sentir uma mulher feia, fraca, traída. Mas pior que ser traída era ficar sem ela. Cris. Vai pra casa, Angelica. Cris, não faz assim, amor. Por que você tá fugindo de mim? Acabou! Acabou pra mim. Não acabou. Não acabou, não. Me solta. Me solta. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Eu faço o que você quiser. Eu faço o que você quiser, Cris. Me fala o que é pra fazer que eu faço. Pelo amor de Deus, eu posso ser uma porcaria de pessoa, mas eu te amo tanto. Escrita, eu não quero mais você. Parecia que eu era uma maluca, uma doente. Nesse dia, meu mundo acabou. E foi aí que eu surtei no supermercado. Eu acho que eu só vou sossegar no dia em que ela confessar. Ela confessar. Eu te traía com a Silvia. Aí eu vou poder dizer, aí eu vou dizer. Eu sabia. Eu te traía com a Silvia. Eu te traía com a Silvia. Eu te traía com a Silvia.